E olha só, a expansão da agricultura no norte de Mato Grosso, impulsionada principalmente pela conversão de áreas de pasto em lavoura, tem atraído o foco de agroindústrias para a região. Um exemplo é o município de Sinop, que nesta semana viu mais uma fábrica de fertilizantes ser inaugurada. O Luiz Patroni traz todos os detalhes. Na última década, a área destinada às lavouras de soja no norte de Mato Grosso cresceu quase sete vezes, saltando de 110 mil para mais de 756 mil hectares colhidos nesta safra. Além da conversão de muitas áreas de pastagens degradadas em campos de produção de grãos, a melhora do acesso logístico aos portos do Arco Norte do país e a consolidação do porto de Miritituba como uma alternativa estratégica para o escoamento dessa produção, também pavimentaram este crescimento, incentivando ainda o investimento de agroindústrias na região. A inauguração desta fábrica de fertilizantes em Sinop, a quarta do ramo instalada no município, é mais um exemplo disso. Com um investimento de R$ 230 milhões, a unidade é a primeira do grupo que foi construída literalmente do zero. A nova planta ocupa uma área de 150 mil metros quadrados e tem capacidade para expedir até 750 mil toneladas de fertilizantes por ano, o suficiente para atender até 1 milhão e meio de hectares. A escolha por Sinop foi estratégica. Enquanto no Brasil o consumo de fertilizantes salta cerca de 15% ao ano, no norte de Mato Grosso passa de 20%. O estado representa cerca de 25% das vendas da indústria. Sinop tem duas condições principais. A primeira é um polo de desenvolvimento agrícola, está crescendo muito, é uma região muito pujante pela agricultura e tem potencial de continuar crescendo. E a segunda é uma localização logística também privilegiada, que permite a gente trazer produto fertilizante por várias vias, vários corredores logísticos. A chegada da nova fábrica Sinop reforça a expectativa de um futuro ainda mais promissor, especialmente quando o transporte de insumos e commodities também puder ser feito pela esperada ferrovia, que tende a potencializar ainda mais a chegada de novos investimentos para o agro na região. A fala que nós temos pedindo sempre que a ferrovia seja construída daqui para a Minitituba, para nós vai ser de grande importância, porque vai baratizar a frete, vai ser a custo do produto que vai para a Minitituba e o produto que vende lá para cá, no caso dos adubos, que vão vir para cá para a misturadora. Então, nós, tendo essa logística funcionando, a cidade de Sinop, a região de Sinop, no Nordão do Mato Grosso, ela fica feliz porque está recebendo empresas de grande vergadura.